Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, vim trazer o top 5 incrível pro canal, o top 5 de hoje é o top 5 dos melhores anos de nanas Sim galera, todos os downloads estarão na descrição do vídeo, os vídeos estarão aí pra você tá abaixando, tá? E muito mais, se gostar já vai deixando aqui like, se inscrever no canal se não for inscrito galera Todo dia sai vídeo novo às 10 horas da manhã, às 2 da tarde e às 17 horas da tarde e muito mais, realmente Então bora pra esse top galera Vamos começar aqui com o nosso querido quinto lugar, que é esse addon aqui galera, realmente ele é muito incrível Ele adiciona todos os clãs do demônio, clã das deuses, clã do gigante, clã das fadas E além disso adiciona várias armas e equipamentos dos 7 pecados capitais Aqui ó, temos a espada do Meliodas, temos aqui o bastão, o martelo da Diana, o arco do... Eu esqueci de quem é o machadinho aqui do Scanor e muito mais, realmente tá incrível galera Vou mostrar aqui e também tem todas as fases da lança do King aqui ó, tá muito bonito isso galera Todos os níveis aqui de rei demônio, gigante, do clã das deuses aqui também tem, tem os... A graça, a graça do oceano e outras coisas aqui, realmente tá incrível, ó que top galera Aí dependendo do clã, do modo que você escolher vai ganhar poderes ou armas diferentes, tá muito fera E além disso tem 21 missões diferentes pra você tá fazendo, ganhando itens e equipamentos Pra você tá melhorando e evoluindo galera Esse Adam aqui de Naruto Stiles é bem mais básico e diferente dos outros Ele adiciona até que bastante coisas, ele tem aqui o poder do clã do rei dos demônios E as fases aqui de duas marcas, de uma marca, de um mandamento O modo assalto do Meliodas, lindo demais e tal Tem alguns que tem animação, tem outros que não É que tem as asas aqui dos... das fases, de vários níveis diferentes E também temos o clã das deuses aqui com os olhos e tudo mais E até o poder do Scandor aqui, o primeiro e o ultimate dele, muito lindo Todos eles tem animação e muito mais Mas é um Adam bem menor e diferente dos outros aqui do top Galera, o próximo Adam aqui, esse Adam realmente incrível de Nanato Taisai Outro Adam de Nanato Taisai, é top sim de Nanato Taisai Adicionando também os clã dos demônios, o clã das deuses Várias armas e equipamentos aqui Tem as fadas, tem as asas de fadas Tem aqui o modo demônio aqui, o rei dos demônios Tá muito lindo esse design Também temos aqui o nível fada da Helena Aqui é lá, a namorada do Bam, irmã do King E também tem aqui o nível de fada do clã das deuses Realmente tá incrível galera É um modo bem completo, tem até o modo Scandor Muito louco esse daqui galera, o modo Scandor, nossa, muito top E outros modos aqui, o modo Meliodas Como com três mandamentos Tem aqui o modo Meliodas, tem os cálice E tudo e muito mais Realmente tá incrível Então galera, esse daqui é o próximo Adam de Nanato Taisai Que eu vou mostrar aqui pra vocês galera Esse Adam aqui também adiciona o poder do clã dos demônios e tudo mais Clã das deuses Ele tem várias fases aqui, vários tipos de mandamentos aqui Temos aqui a roupa do rei demônio Aqui o clã, aqui é esse daqui Esse daqui eu não lembro de quem é E tem o do Meliodas aqui, realmente muito lindo O design tá muito bonito realmente Opa, deu uma travadinha aqui Mas não tem só disso, também tem do rei dos gigantes aqui Isso vai ficar enorme, muito top isso daí Aí tem esse daqui Que esse daqui é o de quando você usa três mandamentos Eu acho que é Ainda não chegou no anime nessa fase Temos também esse daqui Muito lindo, parece várias mãos E vários outros galera Aí tem os clã das deuses aqui O clã das fadas Também muito bonito Esse daqui diferente dos outros Esse daqui ele tem animação E também tem a marca dos sete pecados capitais Aqui, aí cada um deles Você vai ganhar tipo uma tatuagem Vai ganhar alguns efeitos com ele Eles não são tão fortes Mas realmente são uns efeitos até que bem interessantes galera E esse daqui eu vou mostrar aqui os dos quartos Eu acho que é quatro arcanjos Eu acho que é assim Tem aqui o do Scanor Tem aqui o que tem o poder do oceano Tem o que tem o poder da luz E tem o que tem o poder do tornado galera Galera, basicamente esse daqui Ele é bem mais baixo Você vai falar Ah, mas PG Por que ele tá tão acima assim no top? Ele é realmente bem mais baixo Quando ele adiciona tantos itens Mas a qualidade de gráfico dele É impressionante galera Olha que lindo Realmente Adiciona o clã das deuses O clã das fadas O clã dos demônios Tem as marcas aqui Nível 1, nível 2, nível 3 Também temos os olhos do clã das deuses Também temos as asas de fadas Até o nível 3 galera Realmente é impressionante E muito lindo Olha essa transformação do meu Deus Isso realmente tá muito lindo Muito lindo Realmente tá muito top mesmo galera Então galera Basicamente esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado galera É um top 5 Todos os links estarão na descrição do vídeo galera Eu vou deixar o caio sem isso Se você curtir aí Naruto E também galera Tem vídeo no canal Todo dia de adornos de Naruto Bem 10 Yuviou E muito mais Realmente vários adornos diferentes E muito top Tá galera Já vai se inscrevendo aí no canal Deixando aí o like Se você gostou do vídeo Compartilhando o vídeo com todo mundo Se não gostou do vídeo Pode deixar o dislike Que eu não ligo não Só quero saber a opinião de todo mundo Falou E até o próximo vídeo